Fala galera, maravilha! Vamos lá! A aula de hoje é literalmente a continuação da aula de ontem, porque na aula de hoje a gente vai fazer uma prática oral daquilo que aprendemos na aula passada. Então a minha pergunta antes de qualquer coisa é, na aula passada eu pedi pra você, ó, pega lá os verbos da tua rotina diária e crie algumas frases. Espero que você tenha feito isso. Então se você não fez, faça. Se você fez, a aula de hoje ela foi programada pra de repente você olhar pras frases que a gente vai trabalhar aqui e ver, ah, essa ficou igual a minha e tal. Como eu disse, eu não consigo corrigir os exercícios de todos vocês porque é um exercício pessoal. Porém, eu resolvi fazer essa aula aqui justamente pra dar essa forcinha. Mas antes da gente começar, não se esquece, se você não tá inscrito no canal da Cultiva e ainda se inscreva, deixa o seu like no vídeo, clique aqui no sininho pra ativar as notificações e claro, pra dar aquela melhorada, aquela bombada no inglês, tá aqui o meu Instagram, arroba Professor Reventura e tá aqui o meu YouTube onde a gente tem duas vezes por semana aulas também. Bora lá então? Vamos começar. Galera, let's practice and talk to me. A aula de hoje, ela é só um listen and repeat. Mais nada. Uma aulinha curta pra você fazer o listen and repeat e praticar tudo aquilo que a gente aprendeu na aula passada. Vamos lá então? Tá pronto? Então, vai lá. Antes de eu começar a fazer a repetição, eu quero que você faça o seguinte. Aperta o pause e checa com as frases que você fez, né? Dá uma conferida com as frases que você fez. Se alguma das tuas frases ficou próxima a essa, de repente você faz alguma correção necessária. Aperta o pause e vai lá. Espero que você tenha feito. Mais uma vez aqui tem mais algumas frases. Então, aperta o pause e vai lá. Foi? Maravilha. Então, vamos lá, gente. Agora sim, tá? Se você prestar atenção, a gente tem quatro frases aqui e quatro aqui. Não, Rui, tem oito. Então, presta atenção. A gente tem quatro frases, só que eu tenho a frase assim e assim. Lembra que eu posso inverter a frase? Então, a gente vai praticar aqui das duas maneiras, tá bem? Então, presta atenção. Agora a gente vai entrar naquele listen and repeat. Bora lá? I usually have breakfast after taking a shower. I usually have breakfast after I take a shower. I always start work after I have breakfast. I always start work after I have breakfast. I always start work after I have breakfast. I never have lunch before watching the news. I never have lunch before I watch the news. I finish work after having a meeting with my boss. I finish work after I have a meeting with my boss. Muito bom. Antes de eu continuar, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, tá? No início, antes de fazer o listen and repeat, eu falei que a gente ia inverter as frases. E não, aqui não foi isso que eu preparei. Eu que me enganei. I'm so sorry. Aqui, o que eu coloquei? Lembra que a gente tinha lá o ing se o verbo estiver diretamente ligado ao after ou o before, certo? Então, se você tiver o sujeito no meio do caminho, ele não recebe o ing. Então, tá aqui, ó. After taking, after I take. After having, after I have. Before watching, before I watch. E aí, por diante. Beleza? Então, vamos lá. I'm sorry, my mistake. Let's go. I brush my teeth after having dinner. I brush my teeth after I have dinner. I take a shower before going to bed. I never go to bed before taking a shower. I never go to bed before I take a shower. I rarely have breakfast before walking the dog. I rarely have breakfast before I walk the dog. very good, very good. Bom, seguinte. Então, aqui nós repetimos todas essas frases, tá? São oito, na verdade. Só que tem duas formas de dizer cada uma dessas oito. Agora, aquilo que eu me enganei lá, eu vou pedir pra você fazer como mais um homework. Então, olha só. Primeira frase. I usually have breakfast after taking a shower. Você vai só inverter. After taking a shower, I usually have breakfast. E você vai reescrever essas frases mudando esse sentido delas, tá? Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai desligar o vídeo e você vai praticar as frases que você acabou de escrever. Maravilha? Lembrando, as minhas aulas aqui são pra você aprender inglês. Pra você que é estudante. Pra você que é aluno, não vai adiantar porque aluno é só aluno. Só vê aula, hein? Quem só vê aula não aprende. Aprende quem estuda, tá? Então, seja um bom estudante. Siga as minhas dicas. Lembre-se sempre dessa frase. Muitas vezes, uma dica minha dentro de uma aula vai valer mais do que muitas aulas juntas. Confie em mim. Eu já percorri esse caminho diversas vezes. Eu sei exatamente como é que se faz pra chegar lá. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê na próxima.